Seguimos aqui no programa, vamos falar de um crime esclarecido, exatamente, a empresária Rosélia, lembra? Estamos falando desse assunto desde segunda-feira, Rosélia Martins Caldas, foi assassinada com três tiros pelas costas em Araucária, ela foi morta pelo enteado dela, gente, saiu já, a polícia conseguiu chegar, hein? E o ex-marido aí então, da vítima, foi quem convenceu o filho a cometer o crime, e agora ele e esse filho que seria enteado da Rosélia, os dois estão encrencados. Tá aí, ó, a imagem dos suspeitos na tela do Cidade Alerta e nós temos a matéria completa. É o que eu falo sempre, não existe crime perfeito, é questão de tempo, a polícia entra no caso e bota os criminosos na cadeia. Quer ver? Roda! José Dirceu Caldas, 62 anos, ex-marido de Rosélia e o filho dele, Jonatas Caldas, de 39 anos, eles são suspeitos pela morte de Rosélia Maria Martins Caldas, de 51 anos, assassinada no dia 7 de janeiro. Jonatas, que era enteado da empresária, é o suspeito de atirar. O Jonatas é enteado, foi enteado, né, por muitos anos da Rosélia, né? E esse relacionamento já deles não era muito tranquilo. Então ele já não tinha também um afeto grande pela Rosélia e também o Jonatas, ele levava uma vida desregrada, morava em pensões, há indicativos que era usuário de drogas, então pra ele não deve ter sido difícil pra ser convencido de praticar o crime. Nas imagens é possível ver o carro Clio atrás do carro de Rosélia, um Onix Prata. Eles param em frente à central de combustíveis perto da Repar, em Araucária. A empresária para o carro, na rodovia do Xisto, e não se sabe ainda como eles conseguiram com que Rosélia parasse o veículo. Então Jonatas desce do carro e entra no Onix de Rosélia. Quem assume a direção do Clio é o ex-marido, Dirceu. Aqui, o Onix de Rosélia, que a gente vê nas imagens. O Dirceu, então, assume o controle do Clio, que também tá aqui, e vai embora. Ele chega até a casa da namorada de Jonatas e lá faz a troca dos veículos, pega o sandeiro dele branco. Então vai embora pra casa dele, em Araucária também. Mas Jonatas termina o que era combinado, matar a ex-madrasta, que inclusive ajudou a criá-lo. Rosélia desce do carro e tenta pedir socorro, mas é atingida com três tiros, um na cabeça e dois nas costas. A motivação do crime? Dirceu não aceitava o fim do casamento de 34 anos. Teria também uma motivação financeira, visto que os dois já têm mais de 30 anos de relacionamento, têm empresas. Em nenhum momento foi levantada essa questão, né? Realmente o José Dirceu não aceitava o fato da Rosélia estar em outro relacionamento. A informação da polícia é que o objetivo da dupla era matar Rosélia em São José dos Pinhais, mas isso não deu certo. Quem passa essa informação é a namorada de Jonatas, que foi ouvida pela polícia. Ela diz que estava sendo ameaçada. Foi a última pessoa que eu ouvi nesse inquérito e ela somente confirmou tudo aquilo que a gente já sabia. E ela acabou confirmando, apenas incluiu a informação de que ela também entrou no veículo da Rosélia no momento de deixar o veículo no Matagal. Só que ela deixou bem claro que ela já sofria ameaças do Jonatas, que ele era uma pessoa agressiva com ela e que ela só foi junto com ele por estar sendo ameaçada. Foram cumpridos os mandados de busca e apreensão na casa de Dirceu, na casa de Jonatas e na casa da namorada dele. A arma do crime não foi encontrada. Dirceu foi no velório e chorou ao lado do caixão. Ele tinha três filhos com Rosélia, além de Jonatas, do primeiro casamento. Inconformado em perder Rosélia, que estava há três meses em um novo relacionamento, ele resolve pôr fim na vida da ex-mulher e convence o filho a matar. Minha nossa, 34 anos de casamento, não aceita o fim, mata e chora no velório. Ah, mas não foi ele que atirou, mas participou, copartícipes. Vai pagar igual. Então complicou a situação. Chama o filho para matar a ex-mulher. E aí, gente, que loucura isso? Agora, o Rude Ney tem atualização sobre esse caso. A gente vai conversar com ele, que ele vai trazer as novidades, porque o pai e o filho foram presos, Rude. E aí, a casinha caiu literalmente. Ele já devia estar esperando, porque a gente sempre fala, né, Rude? Mais cedo ou mais tarde, a casa cai. Não tem jeito, né? Ainda mais com a ampla divulgação e a repercussão desse caso, a prisão de pai e filho, viu, Lúcio? Era inevitável. Eu acredito até que eles já esperavam. E é o seguinte, eles estavam escondidos, se é que assim podemos dizer, num pensionato aqui no bairro Tatucara. E foram inquilinos do local que chamaram a polícia militar através do 190, né, por meio do 190, e fizeram essa denúncia de forma anônima. Disseram, olha, sabe esse pai e filho aí que tanto estão falando aí nos jornais da RIC TV e tudo mais? Eles estão no pensionato aqui no Tatucara. A polícia militar foi até o local. Foi, então, diretamente no quarto onde pai e filho estavam. Sabe por quê, Lúcio? Assim que eles chegaram nesse estabelecimento, os inquilinos falaram, ó, é naquela porta ali, pode ir que eles estão lá. Assim que a polícia militar entrou no quarto, pai e filho, então, já se identificaram, como o José Dirceu e o Jonatas. Os policiais, ainda cumprindo todo o padrão de abordagem, puxaram no sistema e constataram que pai e filho, que os dois, já tinham um mandado de prisão aberto. A partir daí, só deram voz de prisão, trouxeram os dois aqui para o centro de triagem, que fica no centro de Curitiba. Eles fizeram ali todos os trâmites e, na sequência, já foram encaminhados, então, para a carceragem, onde permanecerão à disposição da justiça, podendo ser transferido, se for o caso também, se for assim entendido, para o presídio ali em Piracuara. Então, Rudinei, essa acudação se confirmando, eles que paguem e permaneçam presos até o eventual julgamento, né? A gente torce para que isso aconteça, porque a Rosélia tem a família, tem filhos, eventualmente, e, de repente, olha as imagens ali, gente. Essas imagens, ô bendita camerazinha, hein, que ajudou a polícia a encontrar local ermo, era para matar em São José dos Pinhais. Eles imaginavam um ambiente em que ninguém achasse, ninguém tivesse uma câmera perto para captar essas imagens. Mas está ali, ó, a gente fala sempre. Acontece, a gente torce para que o bem sempre vença o mal. Ele sempre vai vencer. Às vezes o mal permanece por um tempo, mas o bem permanece. Viu, minha gente?